Nos 10 dias de evento, a tradicional festa do Divino Pai Eterno reúne cerca de 3 milhões e 200 mil pessoas, uma média de 320 mil por dia. Só que esse ano está tudo diferente. Em tempos de pandemia, o evento pode estar em xeque. Ontem, o governador Ronaldo Caiado se reuniu com líderes religiosos para tentar encontrar alternativas para a realização da festa. Entre as possibilidades está o adiamento da festa, mas ainda sem data prevista. Tradicionalmente, o evento começa na última sexta-feira de junho, data já descartada pelo governador. Não vamos nos animar com julho, vamos ser realistas. Nós temos que ter, neste momento, também a coragem de poder dizer a todos vocês que nós sabemos da importância do evento. Agora, nós sabemos também que são milhares de pessoas. em uma festa que prolonga por 10 dias, onde as pessoas têm um volume de pessoas, também um número de pessoas idosas. Nós estaremos já no inverno. Todo o efeito que pode trazer consequências da norma. E o adiamento na data da festa do Divino Pai Eterno seria algo inédito. Em 180 anos de devoção, isso nunca aconteceu. E o governador Ronaldo Caiado já admite até a possibilidade de promover a festa sem que todos estejam reunidos em um só lugar. Acho que é fundamental para nós começarmos a pensar em algo que não seja possível a aglomeração das pessoas na cidade de Trindade.